Cruzados, 1986 a 1988, Ministro da Fazenda Dilso Funaro, Presidente do Banco Central, Fernão Brascher, aqui no anverso, vocês veem aqui o retrato de Oswaldo Gonçalves Cruz, 1872, 1917, cédula de 50 mil cruzeiros com carimbo de 50 cruzados, que circulou de 22 do 4 de 86 a 15 do 3 de 1990. Aqui no reverso, vocês veem a vista do edifício principal do Instituto Oswaldo Cruz, construído pelo homenageado lá no Rio de Janeiro. Neste mesmo período do monetário, circulou essa nota de 50 cruzados, que é uma cédula aproveitada do padrão cruzeiro, com a inscrição Deus seja louvado, o que não aparecia nas outras, o que não aparecia a cédula, mais ou menos nessa região aí, estava as assinaturas do ministro e do presidente do Banco Central. Para vocês compararem, a de 50 cruzados, Deus seja louvado, a de 50 mil cruzeiros, assinatura do ministro e do presidente do Banco Central. Esta cédula de 50 cruzados, com a estampa A, circulou de 20 do 10 de 86 a 15 do 3 de 1990, e teve três assinaturas de ministros diferentes, ministro Dilso Funaro, ministro Luiz Carlos do Bresser, e Maílson da Nóbrega. Até aí pessoal, espero que vocês tenham gostado destas cédulas de 50 mil cruzeiros e de 50 cruzados que circularam no mesmo período. Ok, um grande abraço a todos, fiquem na paz. 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 Obrigado.